A cada duas horas, uma mulher morre no Brasil. Esses são os dados do mapa da violência realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. No Piauí, Yarla, de apenas 24 anos, foi morta após um ataque de ciúmes do seu namorado. Essa é mais uma vítima que entra para as estatísticas de violências seguidas de morte no Brasil. O feminicídio. Mas e você? Sabe qual o significado dessa palavra? Qual a diferença entre homicídio e feminicídio? O advogado Samuel Nascimento vai explicar um pouco dessa nova definição do Código Penal Brasileiro. A partir da aprovação da Lei nº 13.104, de 2015, matar uma mulher pode ser configurado como crime de feminicídio. E isso ocorre quando a mulher é assassinada pela sua condição do sexo feminino, no ambiente de violência doméstica ou familiar, ou pelo próprio menosprezo pela condição do sexo feminino. Nesse caso, configurando-se o feminicídio, a pena do assassino será não mais de 6 a 20 anos, como é do homicídio comum, mas será do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Após diversos casos de feminicídios ocorridos no Estado, a União Brasileira de Mulheres, sessão Piauí, resolveu fazer um ato simbólico na frente do Karnak, colocando algumas fitas para poder representar a violência contra a mulher. Obviamente existe uma motivação recente, que foram os dois feminicídios que ocorreram no início dessa semana, da estudante Arla e da moça frentista Francisca, lá de Caldeirão Grande, ambas assassinadas por companheiros ou ex-companheiros, que tipifica o feminicídio. Mas mais do que isso, é a violência cotidiana que a gente percebe, e ela acontece na rua, ela acontece dentro dos órgãos públicos, ela acontece dentro da universidade, dentro de casa, na escola. E é essa violência que a UBM e as outras entidades vêm denunciar, pedindo que muito além da empatia, muito além da boa vontade, muito além do reconhecimento dessa violência, que o poder público, o executivo, o judiciário, eles se atentem para ações no sentido de coibir, prevenir e punir a violência contra as mulheres. Caso você queira realizar alguma denúncia de assédio e violência física, entre em contato com a Delegacia da Mulher, pelo número 3222-2323. A Delegacia fica localizada na rua 24 de Janeiro, número 500, Bairro Centro.